Fala pessoal, olha que lugar bonito que eu estou aqui, é o terreno de um amigo Olha o que eu estou fazendo gente, aqui, aquelas iscas que eu postei Eu fiz as isquinhas de madeira, bem bonitinha né, é de compensado mesmo, é só para pegar mesmo a abelha Aí olha aqui, aquela boquinha, joga o cero lá dentro, derrete a cera e joga na boca, fica melhor Nesse mesmo lugar que eu já vi mandaçaia pessoal, eu já vi mandaçaia, então eu acredito que talvez a gente tenha a chance de pegar quando vier a primavera Ou agora mesmo, vai ter uma semana inteira de calor Então olha, aquele atrativo que a gente tem, joguei na caixa, joguei lá dentro, bora instalar as outras E aí pessoal, a primeira isca está lá, perto do carrinho lá, está lá Eu estou achando que deve ter abelha por ali, deve dar um quilômetro mais ou menos ali, um pouco menos, uns 900 metros E eu vi já, mandaçaia rondando lá as madeiras para pegar resina Estou colocando mais uma aqui, o ideal era jogar a boca para lá, sabe? Mas não tem problema, aqui eu achei um lugarzinho bom, fica bem firme Olha lá, coloco a madeirinha, o parafuso na árvore, coloco ela em cima de algo para não cair também Para não depender só do parafuso E vamos jogar lá dentro, olha Joguei lá dentro, olha, o atrativo Pingo um pouquinho em cima da caixa também Sem miséria Vamos para mais uma? Pessoal, as duas iscas estão lá, uns 200, 300 metros Dá para ver aqui, olha, no meu dedo, não sei se vai conseguir ver, aquele amarelinho ali é uma isca E aqui, olha, tem um lugar também Ali tinha um enxame de ápice, quando eu vim instalar a isca aqui, elas me botaram para correr E eu acho que deve ter a mandaçaia nessas casas aí, olha Então eu coloquei bem ali embaixo, olha, nesse eucalipto gigantesco Aqui o sol não bate, tá É um lugar bem aberto Vamos testar, ver se elas conseguem, se elas gostam desse lugar aqui Vou encher de folha em cima, né, para disfarçar um pouco elas E bora lá Mais uma isquinha É uma árvore bem grossa, eu coloquei bem ali no pé O ideal, pessoal, é vocês instalarem em árvore que tenha um vão em V, assim, sabe E daí é o ideal para elas enxamearem Mas não é 100% regra, tá Porque eu já vi abelha enxamear em cante escape Então às vezes a regra funciona, mas não funciona tanto assim também Então eu estou colocando nos lugares que eu acredito que vai ser bom para elas ali E bora instalar a última Pessoal, a última isca colocada Caixa isca, né Que é um lugar bem bonito, ó Tem bastante eucalipto Tem bastante lugar aqui Eu já vi várias revoadas de abelha aqui Então vamos ver se a gente tem sucesso Essa primavera aí vai ser uma primavera um pouco melhor Já começou sendo uma primavera boa A primavera do ano passado foi terrível Um mês e meio, até dois e meio Estava frio na primavera passada Essa primavera começou com bastante churro, bastante quente Então tá aí a isca, ó Coloquei ela nesse eucalipto aqui, menor Lá da araucária, eu acho Sei lá que árvore que é essa Grossa pra caramba Vamos ver se atrai elas, né Geralmente vocês se colocam num vão assim, ó Igual ali, sabe Mas eu não vou colocar não Sempre vocês tem que tomar cuidado, pessoal Quando eu vier colocar, ó Porque olha só o animato Pra ter cobra aí escondida aí no meio É rapidinho, tá Não tô com uma proteção muito boa Só o tênis Ali tem uma BR Barulhenta Então sempre tem cuidado, tá, pessoal Às vezes você vai colocar a isca e acaba tendo um acidente Essa caixinha eu fiz pra isso mesmo Tô fazendo um teste, tá Vou ver o que que dá E aí caso a captura abelha é muito mais fácil, ó Só tirar esses grampos aqui Abrir a caixa por cima Facinho de fazer transferência Ou no caso só jogar uma madeira a mais Deixá-la um tempo dentro da caixa Então aquela isca de pet Eu achei meio estranha pra tirar Sofre muito o enxame Então vou fazer esse teste com essa caixa aqui E vamos ver o que que dá, beleza, pessoal? Deixa o like aí Curta, compartilha E vamos nessa!